Música Ela fez sofrer meu coração Quem eu mais quis nesta vida Nunca teve compreensão Música Minha vida dei a ela Meu nome e meu coração Em troca só recebi Desprezo e desilusão Maldita foi a hora E que pede tua mão Eu mesmo me condenei A essa decepção Música A vida é mesmo assim Sempre existe alguém chorando Dando amor quem não merece A si próprio maltratando Sofrendo reclama e chora As vidas se lamentando Esta dor só se acalma Quando o tempo vai passando Música 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 Música